Um incêndio teve início pouco antes das seis horas da manhã em um barracão locado pela prefeitura no bairro Planalto, despertando a atenção dos moradores nas proximidades. A fumaça e as chamas levaram os residentes a contatar o corpo de bombeiros, que enviou três caminhões para combater o fogo. A polícia militar também esteve presente no local para auxiliar na situação. Até o momento, a causa do incêndio é desconhecida. Uma investigação será realizada para levantar o que provocou as chamas.